Eu passava, eu somava, somava, somava de sol Assim vou te chamar, assim você vai Eu ia te chamar, enquanto corria marca Me chama, enquanto me mata Abre a porta e a janela Venha ver o sol nascer E agora? Abre a porta e a janela Venha ver o sol nascer Agora? Eu sou um pássaro que vive a voando Vive a voando, sem nunca mais parar Ai, ai, saudade, não venha me matar Ai, ai, saudade, não venha me matar Eu sou um pássaro que vive a voando Vive a voando, sem nunca mais parar Ai, ai, saudade, não venha me matar Ai, 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 saudade, não venha me matar Abre a porta e a janela Brinda, brinda, brinda